Oi, como você está? Você está bem? Sim, que ótimo que você está bem. Olha, hoje eu vim te ajudar a ter uma noite mais refrescante, mais tranquila, mais calma, com a sua pele bem refresquinha, bem refrescante. Vim te ajudar a ter uma noite mais gostosa, com uma skin care muito gostosa, muito refrescante. Você vai adorar. Podemos começar? Sim? Ah, que ótimo. Olha, eu vou pegar aqui. Primeiro, eu vou passar uma espuma de limpeza na sua pele, bem refrescante. Essa espuma de limpeza é muito gostosa e vai deixar sua pele bem limpinha, além de muito, muito refrescante, tá bom? Que ótimo e tocamos lá, né? Olha... Olha... Está até um pouco molhado, que eu estava usando. usando. Deixa eu pôr a tampinha aqui. Isso, olha. Vamos ver que tá bem? Isso. Vou passar essa espuma de limpeza na tua pele, tá? Olha. Vou passar essa espuma. Vou passar essa espuma. Agora, eu vou passar essa espuma na tua pele, pra deixar a tua pele bem limpinha, tá? Vou passar essa espuma. Vou passar essa espuma. Eu vou pegar mais um pouquinho de espuma pra passar no teu pescoço também, tá bom? Aqui no teu pescoço. Aqui na tua testa. É isso. Olha só. Vamos lá. Ótimo. Agora que o teu rostinho está cheio de espuma, eu vou passar um paninho umedecido em água limpa, tá? Aqui está. E vou tirar toda essa espuma do teu rosto, tá bom? Vamos lá. E vou tirar toda essa espuma. Agora aqui no teu pescoço, olha. Tsc, 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 tsc. Isso, muito bem, muito bem, que ótimo. Agora vamos passar somente um algodão com um tônico facial e depois a gente aplica um hidratante, tá? Vou pegar aqui um algodão, tônico, meu tônico facial, olha. Aqui. Pronto, agora a gente só passa no teu rostinho pra tonificar a tua pele, tá? Aqui no pescoço também. Ok? Esse tonificante, ele deixa a tua pele bem refrescante, ele vai deixar a tua pele, além de bem limpinha, vai ficar bem refrescante, bem gostoso para dormir, com a pele bem fresquinha, tá bom? Isso, pronto, agora a nossa última etapa desse skincare bem simples, só que bem refrescante, é o nosso hidratante, é o nosso hidratante. Então, agora eu vou aplicar esse hidratante no teu rosto, no teu pescoço, tá? Aqui na testa primeiro. Agora, aqui do outro lado do teu rosto. Aqui do outro lado. E aí a gente espalha para o teu pescoço, tá? Pronto. Agora a gente já limpou a sua pele, já tonificamos e passamos um hidratante muito forte. Agora você vai dormir com a tua pele bem hidratada, bem limpinha e bem refrescante, porque esses meus produtinhos são super refrescantes. Boa noite, boa noite, boa noite, bom soninho, bom soninho, bom soninho, você vai ver como tua pele vai amanhecer linda, maravilhosa e refrescante, tá? Esse meu creme hidratante, ele é ótimo, porque ele descansa bem a pele. Depois de um dia cheio, depois de um dia cansativo, ele deixa a nossa pele tão refrescante que parece que a gente nem começou o dia ainda. Eu adoro fazer esse skincare bem simples em você, só com uma limpeza, com uma tonificação e com uma hidratação. Mas apesar de ser bem simples, é uma skincare muito poderosa, muito poderosa, que faz a gente dormir mais relaxado, mais gostoso. Agora eu vou deixar você dormir, tá bom? Obrigada por ter me permitido que eu fizesse esse teu skincare por hoje, tá? Aqui, dorme agora, tá bom? Dorme, tchau. Então, eu também já vou fazer esse skincare e já vou dormir também, tá bom? Tá bom.